Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões! Beleza? E hoje nós temos o quê? Nós temos o quê? O que nós temos hoje? Parabéns a você! Hoje é aniversário de Tiago Potter, ou James Potter. Pode chamar de James, pode chamar de Tiago, como você preferir. E é óbvio, não era óbvio, não era óbvio que ia ter o especial do James, não era óbvio? Nós estamos fazendo os especiais de aniversário de alguns dos personagens mais marcantes aí de Harry Potter. E eu não podia deixar o Tiago Potter de fora. E nesse vídeo, vai ter hora que eu vou falar James, vai ter hora que eu vou falar Tiago. Põe na sua cabeça que eu estou falando da mesma pessoa, beleza? E eu separei 46 fatos, 46 fatos, curiosidades sobre o Tiago Potter que provavelmente você não conhece. Então talvez você conheça um ou outro, mas talvez não conheça alguns. Lembrando que esse vídeo não vai contar a história do personagem. Esse, você pode assistir clicando no card aqui, depois de assistir esse vídeo aqui, beleza? O Tiago Potter nasceu em 27 de março de 1960. Ele é do signo de Ares. Os seus pais são Fleamont e Eufêmia Potter. O Fleamont e a Eufêmia Potter praticamente já tinham desistido de ter filho quando ela ficou grávida. O Fleamont e a Eufêmia já tinham uma idade avançada quando o Tiago nasceu. Eles já não eram tão novos assim. E o Tiago nasceu numa família extremamente rica. Apesar da família Potter já ter dinheiro lá desde a primeira geração, foi o Fleamont Potter, pai do Tiago, quem quadriplicou essa fortuna. Ele inventou a poção capilar Sleek Easy, que fez muito sucesso. Então ele se aposentou e vendeu a empresa da família, ganhando muita, 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 muita grana. Trazendo muita grana pro cofre da família Potter. Tiago Potter era neto de Henry Potter, que tinha o apelido de Harry. O Henry Potter foi membro da Suprema Corte dos Bruxos no Ministério da Magia de 1913 a 1921. Nesse período, em 1914, né, aconteceu a Primeira Guerra Mundial dos Trouxas. E o Ministro da Magia da época proibiu os bruxos de interferirem, de ajudar de alguma forma. Então o avô do Tiago, que era da Suprema Corte, ele foi contra isso publicamente. Porque ele achava que os bruxos tinham sim que ajudar os trouxas de alguma forma. Então provavelmente ele até aí ajudou, meio que escondido. Isso fez com que a família Potter não fosse colocada entre os Sagrados 28, lá entre as famílias de puro sangue. O Tiago Potter era um parente distante de Abraham Potter. Um dos Doze Aurores Originais do MACUSA, o Congresso Mágico dos Estados Unidos. Os Doze Aurores Originais foram os primeiros Doze Aurores ali, quando o MACUSA surgiu. Não é segredo que o Tiago era melhor amigo do Sirius Black. Mas uma curiosidade muito legal é que Charles Potter era tio-avô do Tiago. E o Charles se casou com a Doria Black, que era a tia-avó do Sirius. Quando se fala do Tiago Potter, a gente lembra de um adolescente bastante pentelho. Que ficava zoando os outros, azarando os outros. Que fazia a vida do Snape um inferno na escola. Mas um fato curioso é que o pai do Tiago, o Fleamont, era muito zoado na escola por conta do seu nome. A galera vivia atormentando ele. Mas ele revidava sempre, então ele tava sempre entrando em brigas. E isso fez com que ele se tornasse muito bom em duelos. Então olha aí, o Tiago zoava os outros na escola. Mas o seu pai era zoado muito frequentemente. E ele revidava, obviamente. A poção capilar criada pelo pai do Tiago, foi usada pela Hermione. Lá em 1994, no Baile de Inverno, a poção pra cabelos. Isso é muito legal, porque a Hermione era a melhor amiga do neto do Fleamont, que era o Harry. Tiago ingressou em Hogwarts no ano de 1971, e foi selecionado pra casa Grifinória. Sua amizade com o Sirius Black começou em seu primeiro dia, ainda no Expresso de Hogwarts. E eles se tornaram melhores amigos. E é muito legal, porque o Harry, filho do Tiago, também conheceu o seu melhor amigo no Expresso de Hogwarts, no primeiro dia de aula. Assim como aconteceu com ele e com o Sirius. E se você também parar pra pensar, tem uma referência muito legal. Porque o patrono do Harry é um servo, forma animago que o pai dele assumia. E o patrono do Ron era um cão, forma animago do Sirius. Tudo bem que eram de raças diferentes, né, o Sirius se transformava num cachorro muito parecido com o Irish Wolfhound, que inclusive é o meu patrono. Sim, eu refiz o teste do meu patrono, eu criei outra conta e fiz outro teste do meu patrono, porque eu não gostei do primeiro, que era um golfinho. E já que os patronos podem mudar, é isso aí, é canônico na história. Então por que não, não é mesmo? Enfim, e o patrono do Ron era um Jack Russell Terrier. As raças eram diferentes, mas o legal é a referência que, tipo, os dois eram melhores amigos. E seus patronos tinham as formas animagos dos melhores amigos que eram o Tiago e o Sirius, que o Tiago era pai do Harry. E até tinha um parentesco com o Ron também, né. Porque o Sirius era primo aí, em segundo grau, da Molly, que é a mãe do Ron. E também tinha um parentesco com o Arthur, que era filho de uma Black. Mas se a amizade com o Sirius começou ainda no primeiro dia ali no Expresso de Hogwarts, foi a inimizade com o Snape, que também começou nesse dia. Quando eles estavam no mesmo vagão ali, o Sirius e o Tiago. Eles começaram a trocar farpas com o Snape. E o Tiago colocou o pé pro Snape cair, chamando ele de ranhoso. Colocando aí o apelido que seguiria o Snape pro resto da vida. O Tiago e o Sirius se tornaram muito amigos do Remus. Eles se apaixonaram pela gentileza, pelo jeito gentil e bondoso do Remus. Que acabou trazendo junto consigo o Pedro Pettigrew, então a partir daí nascem os Marotos. Depois de descobrir que o Remus era um lobisomem, o Tiago que deu a ideia para que ele, o Sirius e o Pedro tentassem ali se transformar em animagos. Para acompanhar o amigo nas noites de transformação. Depois de três anos pesquisando, estudando e tentando, eles finalmente conseguiram se transformar em animagos quando estavam em seu quinto ano. E o Tiago assumia a forma de um servo. Por isso, ele recebeu o apelido de Pontas, por conta das pontas do seu chifre. Quando eles estavam transformados, eles saíam pra explorar tudo. E isso rendeu aí a eles a fazerem o mapa do Maroto. Já que eles conheciam praticamente todos os terrenos dentro e fora de Hogwarts. O patrono do Harry ser um servo, assim como a forma animago do seu pai, é uma mensagem que quer dizer que o Tiago vive no Harry. Os pais, né, do Harry vivem através dele. Então, tanto a Lily quanto o Tiago. Então, a forma do patrono do Harry quer dizer isso. Tiago Potter era incrivelmente habilidoso em quadribol. E ele entrou pro time da Grifinória, na escola, ali provavelmente em seu segundo ano. E ele jogava como artilheiro. Não como apanhador, e sim como artilheiro. Tem um erro no filme Harry Potter e a Pedra Filosofal, onde tem um troféu com o nome do James. E tá a posição dele como Seeker, que é apanhador. O que pode acontecer é que ele possa ter jogado naquele jogo como apanhador. Porque pode acontecer isso, a Gina jogava em várias posições. Mas pode ser isso, ou pode ser um erro também. Apesar de descrito como um dos melhores alunos de sua época, bastante inteligente e talentoso, Tiago Potter era um gênio problemático. Porque ele, além de azarar os alunos, além de ficar infernizando o Snape, ele também dava muito trabalho aos professores durante as aulas. E ele vivia em detenção por isso, ele e o Sirius. Tiago vivia com um pomo de ouro pra cima e pra baixo. E ele roubou esse pomo de ouro dos materiais esportivos de Hogwarts. A varinha de Tiago Potter tinha 28 centímetros e era feito de mogno. O núcleo era desconhecido. Mas ela foi descrita como uma varinha muito boa para transfiguração. O que seria muito útil futuramente, né? Porque depois que o Tiago comprou a varinha, um ano depois, ele iria começar a tentar se transformar em Animago. E concluiria no seu quinto ano. E se transformar em Animago, nada mais é do que um grande processo aí de transfiguração. Apesar da rotina de humilhar e atormentar o Snape em Hogwarts, o Tiago salvou o Snape. Durante uma brincadeira que o Sirius quis fazer, né? Porque o Snape ficava tentando descobrir toda hora o que o Tiago e os marotos estavam fazendo, pra que eles fossem expulsos. Então, o Sirius deixou escapar como se entrava no Salgueiro Lutador ali, na passagem secreta. E o Snape ouviu, ele fez isso de propósito, o Sirius. O Snape queria saber o que acontecia com o Lupin, por que o Lupin ia pra lá. Ele já suspeitava que o Lupin era um lobisomem, ele só queria confirmar. Só que aí, o Tiago, quando descobriu, ficou maluco. Porque ele sabia que o Snape poderia ser morto nessa brincadeira. Então, ele foi lá e acabou salvando o Snape, não deixando ele entrar no Salgueiro Lutador. Só que o Snape acabou vendo, no final da passagem, o Lupin já transformado. Apesar do Snape falar que o Tiago salvou ele só pra livrar a própria pele, eu acredito sim que o Tiago tenha salvo ele. Porque ele não queria que o Snape morresse, eles se odiavam. Mas ele não queria, de fato, que ele morresse. Isso prejudicaria o Remus, que se culparia o resto da vida. O Sirius seria punido se alguém descobrisse que foi ele que falou pro Snape como entrasse lá. E então, o Tiago acabou aí salvando ele por essa junção de fatores culposos. Tiago era extremamente arrogante, mimado, sim, quando era jovem. Mas ele era muito fiel aos seus amigos, muito, muito fiel. Ele era extremamente leal e fazia tudo por eles. O fato dele dar a ideia de se transformar em Animago comprovava isso. Tiago Potter odiava as Artes das Trevas, ele tinha aversão por isso. Esse também era um dos grandes motivos do qual ele não gostava do Snape. Porque o Snape já chegou em Hogwarts ali sabendo muito mais de Artes das Trevas do que as outras pessoas. E o Snape se envolvia com a galera que fazia isso, se envolvia com uma galera zoada, apesar de tudo. O fato do Tiago ser mimado, ter tudo o que queria, ser popular, tornava ele arrogante, automaticamente. Então, as meninas de Hogwarts achavam ele incrível. Com exceção da Lillian, que enfrentava ele, chamava ele de babaca. Falava que ele era um arrogante. E isso fez com que ele se apaixonasse por ela. E ele se mostrava desse jeito, ele tentava usar essa carcaça de babacão, de arrogante. Ele acabava sendo isso, porque ele não sabia muito bem como conquistar as coisas. Porque ele sempre teve tudo de mão beijada, né? Foi mimado pelos pais, teve tudo o que queria. Então ele não sabia como agir, por isso ele era desse jeito. Isso não é uma desculpa, é só um fato mesmo. Depois da quase fatalidade com o Severo Snape, o Tiago parou de atormentar ele. Ele continuou não gostando dele, mas parou de atormentá-lo. Isso também, em grande parte, porque ele queria mostrar pra Lillian que ele era um cara... que ele podia ser um cara legal, que ele podia mudar, que ele podia se tornar um cara diferente. Em algum período do sexto ou sétimo ano, os Marotos perderam o mapa que foi confiscado pelo Filch, guardado na Sala do Zelador. E eles não foram atrás pra pegar. Isso mostra uma mudança de prioridades aí. Já que eles já conheciam todo o terreno de Hogwarts, né? Sabiam onde ir, não precisavam mais do mapa. E também ali, começava a acontecer uma ascensão do Voldemort. Então eles não estavam mais preocupados em usar o mapa pra fazer travessuras e essas coisas. Em seu sétimo ano, Tiago Potter foi nomeado monitor-chefe. Apesar de não ter sido monitor, ele passou direto pra monitor-chefe. E antes, ele atormentava a escola. Agora ele era responsável por parte da escola. Foi também no seu sétimo ano que a Lillian começou a ver as mudanças do Tiago e começou a se aproximar dele. E ela começou a gostar da pessoa que o Tiago era. Então eles começaram a sair, começaram a namorar. Durante as férias de Natal do último ano, o Tiago aceitou ir com a Lillian um jantar com a sua cunhada, a Petúnia. Que no caso, tinha acabado de ficar noiva do Walter. Durante o jantar, o Walter, que tinha descoberto ali, né? A Petúnia tinha contado pra ele sobre sua irmã bruxa esquisita. Ele queria ficar desdenhando, falando que bruxos deviam viver de auxílio do governo e tal. E o Tiago tava animado, porque ele não tinha preconceito com trouxas. Achando que era uma conversa ali, normal. Então ele ficava falando, não, a gente tem ouro. Minha família tem muito ouro, tá no cofre em Gringotes. Que fica embaixo da terra, monitorado por duendes, e o Walter, puto. E aí o Walter, ah, mas meu carro e tal. E o Tiago falou, não, eu tenho vassoura, eu tenho uma vassoura de tal modelo. Isso foi fazendo o Walter ficar muito bravo, achando que o Tiago tava debochando dele. E ele levantou, pegou a Petúnia, foi embora. E o Tiago ficou muito envergonhado, a Lillian chorando. E o Tiago falou que iria consertar, tentar consertar isso de alguma forma. Porque ele não teve intenção de debochar do Walter. Quando o Tiago se formou em Hogwarts, ele entrou pra Ordem da Fênix. A sociedade secreta que lutava contra o Voldemort. Por volta ali de 1979, 1980, os pais do Tiago morreram. E deixaram toda a fortuna pra ele. Então ele não precisava trabalhar. Ele empregava todo o seu tempo nas missões da Ordem. Como o Lupin não conseguia emprego à sua altura, por ser um lobisomem. Ele nem queria revelar que era um lobisomem. Então ele tinha que fazer bicos e não ficar mais do que um mês nesses empregos. O Tiago sustentava, fazia questão de sustentar o Lupin. Ele não via problema em manter o amigo, em sustentar o amigo. Em meados de 1978, o Tiago e o Sirius que moravam juntos, né, na época. O Sirius morava na casa do Tiago, porque ele fugiu de casa e foi morar lá. Eles moravam juntos e eles se envolveram em uma perseguição policial trouxa. O Sirius com a moto lá, o Tiago junto com ele. E eles ficavam brincando, desviando e fazendo com que os policiais chegassem perto. Pra quase capturá-los e depois abrir vantagem de novo. E eles entraram em um beco, sem saída. E eles iam sacanear os policiais ali, iam levantar voo com a moto e ir embora. Só que eles foram quase atacados por Comensais da Morte. Os Comensais da Morte entraram no beco, eles estavam de vassoura. E então, eles iam atacar... Os policiais, inclusive, iam prender o Tiago e o Sirius, que ficaram zombando deles. Mas aí, eles viram os Comensais da Morte. E aí, eles jogaram a viatura pra cima quando os Comensais da Morte vieram na direção deles. E aí, eles fugiram voando lá com a moto. Deixando os policiais mega confusos, sem entender nada. E os Comensais da Morte, tudo apagado. O Tiago se casou com a Lilian em uma cerimônia bem discreta, quando eles tinham 18 anos. E ele convidou o Sirius pra ser o seu padrinho. Voldemort tentou recrutar Tiago Potter pra ser um Comensal da Morte. Foi a primeira vez que o Tiago lutou contra o Voldemort pessoalmente e escapou. Ele lutaria com o Voldemort mais duas vezes e escaparia também com vida. Quando a profecia sobre alguém que poderia derrotar o Voldemort foi feita, a Lilian tava grávida. O Tiago e a Lilian se esconderam e fizeram a proteção do feitiço Fidelio, sugerido pelo Dumbledore. O Dumbledore se ofereceu pra ser o fiel do segredo, mas o Tiago fez questão que fosse o Sirius. Que convenceu o Tiago de usar o rabicho, porque sairia do óbvio. E assim, eles se manteriam mais seguros. E não contaram isso pra ninguém. Trocaram, escolheram o rabicho e não contaram pra ninguém. Quando o Harry nasceu, o Tiago passava ali o tempo ajudando a Lilian a cuidar dele. E ele ficava brincando com o Harry, fazendo fumaças da ponta da varinha. E brincava com o Harry com a vassourinha de brinquedo que ele tinha ganhado de presente do Sirius, de presente de aniversário. Isso deixava o Harry muito feliz. O Tiago emprestou sua capa de invisibilidade pro Dumbledore. Pra que ele examinasse, o Dumbledore queria examinar. Então, por isso, ele não conseguia mais sair. Ele dava umas saídas com a capa de invisibilidade que ele herdou do seu pai. Ele dava umas saídas aí, ali por Godric's Hollow, seguro. Porque senão, ele ficava muito entediado, né, de ficar ali escondido sempre. Na noite em que o Tiago foi morto, antes do Voldemort chegar ele tava na sala brincando com o Harry, fazendo as bolinhas de fumaças coloridas como ele fazia com a varinha. E ele tava colocando o Harry num cercadinho na sala quando ele viu o Voldemort chegando. Antes disso, ele deixou a varinha no chão, ali perto do sofá pra colocar o Harry nesse cercadinho. E aí, quando ele viu o Voldemort chegando, ele gritou pra Lillian pegar o Harry e fugir com ele. Porque ele ia tentar atrasar o Voldemort. Só que aí, quando o Voldemort entrou, o Tiago tava sem a varinha. E instantaneamente foi se colocar à frente do Voldemort que acabou matando ele ali, sem nenhuma dificuldade. Um fato muito, muito legal é que o ator que interpretou o Tiago Potter adulto, Adrian Hollings faz aniversário hoje também, no mesmo dia do Tiago. E uma coisa muito, muito, muito legal é que o pai do Tiago, o Flemont Potter já apareceu nos dois filmes de Animais Fantásticos. Ele não apareceu, apareceu. Mas o nome dele apareceu. Tanto no Profeta Diário, como o destaque lá sobre a notícia da poção que ele inventou. E também em Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald o nome dele aparece na revista Enfeitiçado que tem ali a matéria do Newt Scamander, do lançamento do livro do Newt. E isso é muito legal. Talvez a gente consiga ver o Flemont Potter em algum momento aí dos filmes de Animais Fantásticos. Seria irado, tipo, um fanservice muito irado seria. O Tiago morreu com apenas 21 anos. Não parece pelos filmes, porque o ator que foi contratado é bem mais velho. Mas ele era apenas um jovem de 21 anos. Hoje, Tiago Potter estaria completando 61 anos se estivesse vivo. Então é isso, meus bruxos. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o especial de aniversário do Tiago Potter. Tinha alguma coisa que você não sabia sobre ele? Comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no Caldeirão se você não for inscrito, beleza? A gente se vê num próximo episódio do Caldeirão. E até lá, Malfeito Feito! Tinha alguma coisa que você não sabia sobre ele? E até lá, Malfeito Feito! Amém.